Música 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 Eu estejo pesado, quem sabe porquê Você são igual de mim Já tem ganha de você Sinceramente eu nem te ver Sofrer Vocês são igual de mim Eu não nem me conhece Meu direito eu nem me viver Porque eu não me aceito O que você é me aceitado Então antes mexe o amor Eu nunca peguei o amor Tudo que eu não me aceito Então eu não me aceito Eu não me aceito E eu não me aceito Eu passo na vou buraqua por uma carreira Euم para o meu lugar de pelo amor Vamo se bom정ão com você Eu não sei o que vai invasão Eu sou nossa querida doela Eu não me lembro como é você Começa, você vai me matar Conta o que éar, você vai me matar Mas comparar com isso D Você se economizar E o Golf em Lufa E se eu posso viver Eu não me lembro Música